Fala aí galera, filho Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de GTA no canal Vamos deixar assim mesmo, não, vamos pôr mais 500 aqui, que é pra pelo menos apostar um pouquinho de dinheiro né Porque esses mil aí, não sai do meu bolso não, não sei porquê, mas daí também mil, 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 todo mundo mil, é, só eu mil e quinhentos É porque, ultimamente tá assim, não sei se é dia especial de alguma coisa, mas ultimamente tá assim, mil pra cada um, sempre começa ali com a apostando mil Mas se você perder, ele não desconta do seu dinheiro, e esses caras não param de buzinar aí ó, não é possível Eu convidei bastante pessoa dessa vez, e a corrida é longa, 6km de corrida, com umas rampinhas maneiras, já fiz essa corrida aqui E resolvi trazer aqui no canal, porque essa corrida é maneira Vamos tentar ganhar aqui também, tá na hora de eu mudar esse meu carro, porque ele já tá enjoando Ó, a rampa ali ó, renderizou no último segundo, ó o que é que acontece, eu não sabia pra onde que a rampa iria Ah, essas rampas aí, meu, agora eu fui pra quase último Do jeito que o Zentorno é baixo, ó, ele não vai subir aqui não Ai Zentorno, esse é seu problema aí, subiu Tô em último, mas vou recuperar, hein, ao decorrer da corrida aí, vocês vão ver ali em primeiro É, tá pensando o que? Não vou errar mais nada aqui Nem quando chegar o All Ride, like a boss, nem, nem, nem nunca, não vou errar mais não Fazer as curvas o melhor possível, freando um pouco Aqui já vai ter essa rampa que vai pular lá pro viaduto, se é que isso é um viaduto, né Nossa, o que que aconteceu com o carro? Ó, rampa perfect Já vamos aqui ó, pegar essa rua, ninguém errou aquela rampa, né Eita, esses caras tão muito robozinho, viu Tá todo mundo enfileirado, até chegar no All Ride Quando chegar no All Ride, só os bons vai passar Não Tomara que eu passe, né, porque senão vão me chamar de ruim Caramba, não é possível que ninguém tá com o carro não personalizado aqui, porque eu não tô passando ninguém Burris, o que que vocês fez? Ó, esses dois aqui parece, não, esse de trás aqui tá com o carro personalizado Já o da frente ali, deixa eu chegar mais perto pra mim ver É, ele tá com o carro personalizado também É, ué Vai, vamos pegar essa rampa aqui Tentar cair perfect lá Essa corrida aqui é muito boa Além do mais que na parte do All Ride, é um All Ride normal, só que Ele tem meio que um jump No meio, entre dois All Rides Caraca Aí ó, passei pra quarto já É mesmo, é? Falei que eu ia ir recuperando Não Mas os três que tá na frente, tá muito na frente Só na parte do All Ride mesmo Pra mim recuperar Ó, chegamos no All Ride, hein Todo mundo já tá ligado, já passaram reto aqui Nossa, o que que aconteceu? Meu carro não rampou Não, cara Eu ia ir na velocidade ali, não ia errar nada Ia ir certinho E ainda esse carro não ressuscita, meu Desliga esse rádio Vai, é agora, hein Agora vai Um jump Mas eu errei A porcaria do jump Eu fui um pouco mais do que eu devia Nossa, os caras já tudo passaram, né Devia ter um negócio pra bater ali Pra você saber, né O quanto você deve ir Agora eu fui muito Fui muito pra cima Vixe, desse jeito aqui Não vou ganhar essa corrida aqui não, hein Vai, vai Ó, fui certo, hein É pra pegar Beleza, pegou Terceiro Dois passaram Ah, aquele ali Pelo jeito não pegou não Vixe, os caras Tá tudo lá na frente Vou ter que Passar tudo de primeira Inclusive o wallride Se eu quiser ganhar Essa corrida aqui Se eles não passarem Primeira Eu tenho chance Vai, agora Renderizou aqui Fazer bonitinho Tirar daquela câmera horrível Ó, perfeito, hein Em cima do checkpoint Meu carinha até Perdeu vida Cadê, os caras Tá muito distante Deixa eu ver aqui no mapa Tem um que tá aqui perto O outro já tá bem longe Vou tentar passar, né Fazer o quê Terceiro é pódio Mas eu quero mais que isso Não Mais uma corrida perdida Não pode, cara Tem que ganhar as corridinhas No canal Ah, o cara tá ali na frente Pelo menos eu acho que Eu consigo passar dele Se eu não errar o wallride Vou tentar fazer de primeira Se bem que ainda tem mais uns jump Antes de chegar lá Não sei se tem mais um Ou mais dois Eu sei que tem mais um Eu também Beleza, cheguei aqui Pirei É agora o jump Não, nada a ver, irmão Acho que sim Acho que é ali na frente Não Você é burro, cara Que loucura Dá uma freadinha aqui Pra não bater ali no bujão E o jump é agora O cara tá aqui E o wallride é bem ali, hein Um cara caiu Ou saiu Não sei E eu bati no lugar errado Cai direito Nossa O que que aconteceu? Nossa Caraca, meu Bati no poste ali Meu carro Saiu piruletando Perdi muito tempo nisso Tem que recuperar Esse jump tem que ser perfect Vai, vai Já cai freando Já Nossa Não caiu freando Esse carro é burro, viu Sai daí, cara O cara quer correr Tá vendo que tá tendo Racha aqui no meio da rua O cara quer correr O dia todo pra correr Ele vai correr justo agora Agora é o wallride De first, hein Vai ser de first Esse aqui vai ser muito bonito Vai ser de first Vai, vai, vai Não, cara Cê é burro, meu Errei, wallride Vai, ressuscita, cara Dá tempo de ir pelo menos em segunda, hein Aff, fui olhar pro cara ali Que terminou, meu Bati no muro Se fodeu Pô, cara Acabou com o vídeo, hein Ó É agora, hein Esse wallride aqui é meio confuso O cara também passou Vou terminar em terceiro Como assim? Não pode Não tem início Porque Não Terceiro, terceiro É Tá bom Bom não tá, mas Pelo menos Fiquei no pódio É Ultimamente Não tenho jogado muito GTA Tenho jogado quase nada Nem Nem outro jogo Nem Nem nada Tem dia que eu nem jogo Ultimamente Tenho que voltar a pegar Mais pesado aqui Treinar no GTA E tal Pra poder trazer os vídeos Com as habilidades Meu Tô indo muito mal nos vídeos Vamos ver quanto eu ganhei 11 mil Tá bom Perdi 500 Ganhei 11 mil Nunca passa de nível Porque esse é GTA Aí esse cara aí que ganhou Perdi 500 ali Mas o vídeo é esse galera Espero que tenham gostado Deixa aquele like aí no vídeo Se inscreva aí no canal O cara ganhou 6 mil e pouco de aposta Se eu tivesse ganhado Mas tudo bem Vou treinar mais Pra poder trazer os vídeos Com uma habilidade maior E é isso aí Até mais Fui E é